Cheguei no FaraFara, que evento é hoje? Pai, hoje é The Shinop, pai Hoje tem Matoê, rapaz! Hoje tem Matoê, vambora! Hoje eu tô soltinho hoje, rapaz, tudo bom? Tudo ótimo! Eu te trairia muito! Com quem? Eu e você, beijar aqui agora Agora? Agora Sem conseguidores, moço Oi? Sem conseguidores 600 mil, juntando tudo dá 1 milhão Um beijo agora? Vambora! Gostou? É a primeira vez que eu venci, não tomou um fora, mano Hã? Eu sinto seu canal lá, a primeira vez que eu venci... Tu viu eu beijando ela? Eu vi, caralho! Que beijo gostoso! Gostou, pai? Que isso? Gostou, pai? Gostei, cara, e quando eu nunca faço, eu já te vi Já me viu? Felipe Lemos, tamo junto! Ô meu Deus, os fãs não me deixam... Vambora, rapaz! Hoje eu tô maluco! Vocês três parecem minha ex, não sei porquê É? É! Eu trairia as duas! Parabéns! Posso passar uma cantada pra você? Eu namoro! Namora? Pô! Você poderia falar antes, né? Tomei um fora agora, pai! Tomou um fora? Também! Pô! Você limpa, eu embora? Não, eu namoro! Eu namoro mesmo! Eu namoro mesmo! Tá fora, pai! Tá todo mundo casado! Eu também namoro! Tudo bem? Gostei de você! Vamos beijar? Tô passando, tô passando! E aí, pai? Oxi! Tatiana e Maria, como vocês estão? Tudo bom? Eu tava aqui, lembra? Nós conversamos, vocês deu em cima de mim E aí eu dei um fora em vocês E agora? Mas agora eu não quero dar um fora em vocês, não! É vídeo do TikTok? É! Teu cabelo é igual da... Eu já conheço! Você me conhece? Não! Eu conheço o TikTok! Você conhece o TikTok? Eu já vi altas trend dessas! O meu sócio gostou de você! Eu não conheço ele, não! É o Beatriz! Amiguinha, tá muito papinho furado Vamos se beijar pra acabar logo esse papinho Não! Eu tô procurando minha namoradinha, velho! Ela é casada! Ela é casada! Se o moleque não vê a porra do celular Eu tava lá na frente do palco! Ele tá beijando outra! Alegria hoje! Cheguei agora! Êêêê! Me apaixonei pelas três! Vamos selinho aqui nós três! Não! Eu não queria mesmo! E aí? Vai num beijão? Que? Vou passar agora! Amor! 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 Sabe de que eu tô vestido hoje? Amor! Do amor a sua vida! Amor! Amor! Beija! 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 Seu olho é azul é a cor do mar! É verdade! É verdade! Ele é sapatão! 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 Ai não me costa não eu sou artista! Bem você! É gostei de você! Vi uma química entre nós! Eu namoro! Desgraça! E aí? Você falou o que? Firme! Tão firme hoje! Hoje eu tô praquerando as mulherada! Que canal é esse aí? Que canal é esse aí? Que canal é esse aí? É o canal da maromba aí! A maçã maromba aí! Ah! Maçã maromba! Você gosta da maromba? Gosto! Cadê seu shape garoto? Saca do shape! Saca do shape! Saca do shape! É bomba rapaz! É bomba! Hoje eu tô maluco! Hoje eu tô locão! Hoje eu tô maluco! Hoje eu quero traição! Hoje eu tô maluco! Hoje eu tô locão! Oxi! As duas parece minha ex! Isso que não pode! Isso que não pode! Parece sua ex? É! Parece as duas! Isso que não pode moço! E eu sou apaixonado pela minha ex! Ah! Celinho pra lembrar da minha ex! Ah! Boa! Caraca! Pode tirar! Me apaixonei pelas duas! Passado! Passado! Eu trairia muito vocês duas! Eita meu Deus! Eu! Eu trairia muito vocês! Que que é isso menino? É que eu me apaixonei! Chega muito perto não que eu me apaixono! O que? O que? Aaaaaa! Tão falando o que aí? Tá perguntando quem que tá cantando? É tá cantando o Matuê eu acho! É eu acho que não! Eu acho... Não, o Matuena é aquele de moicano? Não! Eu? É! Não, faça... Ah, tá! E você só vai usar meu direito de imagem? Você vai me processar? Não, não, tudo bem! Hoje tudo bem! Ah, hoje você tá bem, ela vai me processar! Mas eu gostei de você! Você quer um beijão ou quer um selinho? Eu também quero um beijão! Como eu amo essas meninas! Eu trairia elas muito! Não, não, não! Good game! Da hora! Satisfação, caralho! Moleque zica, desimpedido, fomos juntos! Satisfação! Tô com a vida aí da vez! Tá ligado, minha vida? Eu te amo! É nóis, minha vida! Dá um beijo aqui, caralho! Suas energias boas, caralho! Não é que tá na fita, caralho! Aaaaaaah! Tá tirando foto! Eita, que dança da hora! Vocês dançam igual a minha ex! Ih, garoto! Aí não dá, né? Comecei ruim, pai! Eu vou melhorar agora! Já pedi que eu tô vestido hoje? Ah! Do amor da sua vida! Eita! E agora, pai? E agora, pai? E agora? Celinho, não? Celinho, Celinho! Você poderia ter ganhado um beijo, cara! Beijo é só depois das câmeras! Tava passando aqui e tu me atrapalhou, pai! Oi? Tava passando aqui e tu me atrapalhou! Foi mal, cachorro! Pô, eu não gosto que a galera me atrapalhe! Os caras é foda! É da hora! Ai! 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 Você é lembrar minha ex! Você é lembrar minha ex! Você é lembrar minha ex! Você tá gravando? Tô gravando! Você tem um canal? Sim! Ah! Onde? Lá na RedeTV! Eu amo gravar! É mentira, né? Sabe o que eu amo mais? O quê? Beijar sua boca! Foi boa não? É o Felipe Lemos! Caralho! Tá gravando! Esse cara é foda! Não fala o meu nome alto aí não, pai! Tô me procurando, tô me caçando! Posso passar uma canta? Caralho! É você, mano! Tô me caçando, pai! Pode passar uma canta? Passa, vai! Puta, eu não sei, esqueci! Fecha os olhos! O que você está vendo? Vou ver já, vou ver já! Escuro! Que isso, rapaz! Falando sobre o quê? Nada! Eu não gosto de me... Eu não gosto de me... O superlotamento das festas! O superlotamento eu não gosto também de estar com muita gente ao redor! Odeio! Muita gente! É um absurdo! É um absurdo! Sabe o que é um absurdo? Sabe o que é um absurdo? Sabe o que é um absurdo? Você não me beijar! Ah, isso aí é uma loucura mesmo, né? Ela me deu um fora e vai pegar um milhão de views! Aeee! Briga! Briga! O que que era a briga? É só um teste, viu? É só um teste! É só um teste! Minha namorada! Mas não fiz nada! Não, não, não! Perguntei de soeira, caralho! Você tá solteira? Não, eu também! Tudo namora aqui, ó! É três casadas! Essa é a minha namorada! A namorada dela tá aqui, pai! Atrás de você! Viva as casadas! Marcodorras! Viva as casadas! Viva a traição! Viva a traição! Viva a traição! O que é? Tem isqueiro? O que? Isqueiro! Isqueiro? Tô trabalhando, meu amor! Pedi isqueiro pra mim! É, pois é! Você tá me olhando com o olhar sei lá? Não, não tô olhando normal! Você que ia rolar um beijo entre nós? Um beijo? É! Celinho não pra eu ir embora? Um beijo na bochecha! Na bochecha! Você beija igual minha ex! Eita! E você igual meu? Eita! Amiga! Amiga! Cheguei agora! Cheguei! Me apaixonei por você! Queria muito te beijar! Ela namora, moço! Eu ia trazer você de coração, mas geralmente... Ela namora! Ei! Ela namora ali a menina! Vai lá, vai lá! Pai, tá me atrapalhando! Esquece, pai! Cadê minha ex, pai? Tô procurando minha ex! Suave, suave! Tô suave, tô suave! Filipinho, ai meu Deus! Filipinho no Tik Tok! Adoro trair minha mulher! Eita! 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 São gêmeas, é? São gêmeas, é? São gêmeas, é? Não, não, não! São gêmeas! Nem irmã, nem nada! São o quê? Amiga! Tô sentindo que vocês vão se brigar depois! Se brigar? É! Uma vai roubar o namorado da outra! Não, não, não! Tô sentindo, eu tô sentindo! Eu tô sentindo! Vai acontecer agora! Que ia acontecer? Sai fora! É... Seu rostinho é lindo, me apaixonei! Vamos beijar um eu e você? Ah! Que pena! Vamos aparecer no Youtube? Vai! Cê limpa eu embora? Não! Vai! Entrevista! Quer aparecer? Não! Quer aparecer? Não! Não vão aparecer! Editor, corta! Vai pra onde? Vai pro TikTok? Vai pro RedeTV! É! Vem cá, paizão! Passa uma cantada pra ela porque ela gostou de você! Você tem uma arma? Não! Tinha que perguntar o porquê! Pra matar essa vontade que eu tô te beijando! Eu também quero! 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 Vamos revolver! Nem mesmo a teifa do Força irá desfrutar! Eu pegava as duas!